Fala! 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 Fala aí! E aí, tudo bem? Eu estou aqui pra fazer um balanço do que foram essas primeiras semanas com o meu canal Fala Fernando Ângelo no ar pelo YouTube. O balanço que eu faço é o seguinte. Porra! Balançou pra caralho! E aí, gente boa, tudo bem? Eu estou aqui pra agradecer o carinho das pessoas que curtiram, compartilharam e se inscreveram no meu canal do YouTube Fala Fernando Ângelo. Muito bacana, eu tenho recebido um feedback das pessoas através de e-mail, de WhatsApp, de Facebook. Mas eu gostaria que vocês, além de se inscrever no canal, fizessem comentários aqui embaixo. Participem do canal, porque esse canal, na verdade, é de vocês. Eu abri esse canal justamente pra que a gente tenha um contato mais direto. Porque você é que vai direcionar pra onde esse canal vai. Você vai dar sugestão, vai fazer crítica. Eu estou aberto a ouvir todo mundo e, à medida do possível, vou responder aqui também a todos os questionamentos, sugestões que vocês fizeram. Eu tenho recebido feedbacks assim, tipo, ah, mas você não vai cantar? Bom, se vocês pedirem, eu vou cantar um pouquinho. Mas o canal é Fala Fernando Ângelo e não Canta Fernando Ângelo. Ah, mas você vai falar de música, futebol, todo o assunto. Sempre com uma pitada de humor. Mas não quer dizer que este é um canal de humor. Este é um canal de opinião. Sempre vou brincar, como sempre brinquei com tudo e com todos. Falar sério brincando e falar brincando sério. O canal é seu. É Fala Fernando Ângelo, mas o canal é seu. Você é o diretor deste canal. Portanto, vou esperar a sua sugestão, o seu elogio, a sua crítica. A minha calopsita está até falando lá fora. Não se esqueçam. Curta, compartilhe, comentem, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de inscrever. Clicar aqui embaixo. É muito fácil. Não gasta nada. Não gasta tempo. É só clicar. Já está inscrito. Escreve aí. Escreve aí. Clica aí, pô. Aê! Valeu! Estarei esperando cada dia mais inscritos para que a gente possa, quem sabe, alcançar os maiores canais do YouTube do Brasil. É um sonho, mas sonhos são para ser sonhados e perseguidos, né? E eu vou perseguir esse sonho. Com a ajuda de vocês, com certeza eu vou chegar lá. Ah, beijo do gordo! Não, o beijo do gordo é outro. Tchau! Ah, não, essa é a Sandra Annenberg, né? Boa noite. Ah, esse é o William Bonner. Ah, tchau! Fala! 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 Fala aí! Tem gente que vem aqui, assiste e não clica em nada. Clica aqui na mãozinha para dar um timido, um joinha, um like. Clica aqui também, que aí você vai assinar o nosso canal. Aí, valeu, brother! Tchau! 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 Tchau!